Nós temos de combater o mosquito nas nossas casas. Por que ele está nas nossas casas? Porque se o mosquito gosta de fruta, de inseto, enfim, o mosquito não é um mosquito macho. Ele não pica as pessoas. Quem pica e gosta de se alimentar do sangue humano é a mosquita. E ela, ela é sensível. Ah, isso ele me fode.